A pita ao árbitro, começa o jogo valendo, Liga Nacional de Futsal, mais um jogo dessa rodada e já o primeiro gol na descida rápida do time do Blumenau. É, a gente viu ali, William, logo antes da bola ser tocada, que a equipe do Joaçaba queria marcar pressão. Vai de longe bater, dominou a chance do gol, tá lá! A bola vai pro meio, controle orientado do Juninho pra frente e a bola do Augusto de primeira, né, pegou muito bem na bola. Um passa, o outro também passa, o outro só dá um toque e o gol saiu! Tinha dois batos, o Juninho veio pra bater aqui, abre, o Renato pisa pra trás e aí o Augusto tirou a força, né, o Vinimelo, ó. Veio o Juninho, abre, o Renato ameaça bater, dá uma pisada pra trás e é o Gamarra, né. Do Blumenau e passou pertinho do gol ali. Olha o toque de cabeça pra marcar mais um gol! Quer ver, ó, no meio da zaga, ó. Olha lá! Vem por trás. Lá do outro lado, chegou batendo pro gol e a bola entrou! Vai conferir agora. De primeira ele bateu, teve desvio, não, foi direto pro gol. Sai mais uma vez o Blumenau com... Agora a liberdade, vai tentar bater pro gol e fez! Golaço coletivo, ó. Saída, escapada aqui da ala ao contrário do próprio Anjo, que começou a jogada lá e perdeu um pouquinho de velocidade. Vamos ver a chegada do Joaçaba aqui pela esquerda. Grande jogada, agora vai bater! Rolou, quem vem? Bateu e fez! Olha a jogada do Augusto! Ele rola! A batida do Paulo Felipe, marcando um belíssimo gol, 4x3. O Ninho acabou, acho que atrasando um pouco pra... Vem pra bola, vai bater, saiu o goleiro, vamos ver, bateu e fez! Excelente batida do Passamane, ó, o goleiro adiantou, teve troca do goleiro. Acho que era o... Não sei se era o Felipe ali, que tava pelo Joaçaba.